Obrigado. Está ao vivo, tá. Eu não estou vendo a bordinha. Ah, tá, agora sim. Então, tá bom. A gente está ao vivo agora, né? É com muito prazer que nós iniciamos mais um encontro dessa terceira jornada de estudos Axel Ronit. Infelizmente, nós estamos realizando essa jornada desde 2018, né? Esse é o terceiro, a terceira edição. As duas primeiras, 2018 e 2019, elas estão disponíveis no canal YouTube do PPG Filosofia Unicinos. Elas foram gravadas, né? Não era a época da pandemia, mas a Unicinos já gravava os eventos. Então, aqueles que tiverem interesse de acessar os encontros anteriores podem fazer isso. A gente deixou disponível aqui no chat os links para esses eventos anteriores para os vídeos no YouTube. E nós ficamos muito contentes de poder realizar mais uma jornada, né? Dessa vez, nessa dinâmica um pouco diferente, é uma versão mais enxuta, online, né? Então, sem as mesas redondas, sem as mesas de comunicação, infelizmente. Mas nós ficamos muito contentes de receber colegas de peso, né? Nós tivemos na sexta-feira aqui com a gente o nosso colega Ricardo Pereira de Mello, da Federal do Mato Grosso do Sul. E hoje nós recebemos o professor Felipe Campelo, da Federal de Pernambuco. Então, nós ficamos muito contentes de receber o Felipe. Eu vou, antes de passar para a apresentação do Felipe, dar a palavra a ele, só queria esclarecer algumas questões técnicas. Esse evento, ele conta com certificado. Então, para aqueles que tiverem interesse de receber, basta que vocês preencham o formulário, né? Ou na página institucional do evento, ou no formulário que a Pâmela deixou disponibilizado aqui no chat. E aí vocês vão receber, dentro de alguns dias, o certificado para o evento. O professor Felipe vai ter cerca de 50 minutos para a fala, vai fazer a exposição dele. E aí, depois, todo mundo que quiser participar, né? Colocando questões, críticas, levantando aí a discussão, pode intervir através do chat. Nós estamos na plataforma Teams, então o meio de interação é pelo chat, de forma escrita. Vocês podem enviar suas questões. E aí, depois do final da apresentação do professor Felipe, nós vamos encaminhar aqui as questões para ele. Eu só vou pedir para as pessoas se identificarem, aquelas que não tiverem o nome ali no perfil, só de colocar o nome e, se for o caso, também a instituição, né? A universidade a qual pertence. Também, antes de passar para o professor Felipe, eu só queria lembrar que o comitê de organização do evento, ele é composto por professores do PPG de Filosofia Onissinos, né? Pelo grupo de pesquisa Filosofia Política, Normatividade e Dialética, que é coordenado pelo professor Inácio Relfar, que está aqui com a gente, né? Então, vou passar a palavra primeiro para o professor Inácio, para ele saudar aí os participantes, para ele fazer a sua apresentação. Isso aí, Inácio. Palavra tua. Então, uma boa tarde. Sejam todos bem-vindos, especialmente o professor Felipe Campelo. Para nós é uma grande alegria tê-lo junto ao nosso grupo de pesquisa, né? Já anunciado pela Apoliana, Grupo de Filosofia Política, Normatividade e Dialética. Nós iniciamos com essas jornadas e, pela primeira vez, temos um orientando do Axel Honnett. Eu até gostaria de compartilhar com o Felipe, com aqueles que estão participando do evento, que nós já convidamos uma vez o Axel Honnett, que mandamos uma mensagem para ele, ele respondeu gentilmente e disse que, infelizmente, a agenda dele estava completa. Se eu não me engano, foi para... Foi no ano passado, foi 2019, que lhe deu um retorno. Mas a gente não agendou uma nova data, né? Então, quem sabe, com o apoio do Felipe Campelo, a gente consiga, para daqui a um ano ou dois anos, trazê-lo. Se não for ao vivo, pode ser também através dessa modalidade, que para nós está sendo uma novidade, né? E, por um lado, tem seus desafios, mas, por outro, tem também suas vantagens, como esta de poder falar com o Felipe, que está em Recife, e nós aqui no sul, né? Do Rio Grande do Sul. Terra que ele já apreciou e aprecia por conta de períodos de estudo que esteve aqui, né? No sul. Enfim. Bom, sejas bem-vindo. Eu desejo ouvi-lo e discutir, na sequência, as ideias que serão expostas. Passo a palavra, então, para a Poliana. Obrigado. Então, tá, Inácio. Já comprometeu o Felipe aqui agora, né? Vou lhe dar uma responsabilidade, né? Pois é. Responsabilidade de convidar o Axel Ronit para a próxima. Mas, é, eu só queria ressaltar, né? Como o professor Inácio disse, a gente fica muito contente. Nós organizamos essa jornada sempre em torno do grupo de pesquisa. e o grupo de pesquisa tem lido nos últimos anos algumas obras, né? Principalmente de Ronit. Então, ele se dedica à filosofia política, filosofia social. E nós temos bastante interesse, um grande interesse em Ronit, né? Nos dedicamos, então, por os dois últimos anos, o direito da liberdade, a ideia de socialismo. e agora nós estamos nos dedicando à fenomenologia do espírito e a gente também tem um grande interesse nessas questões, né? Ligadas à liberdade, à liberdade às instituições, luta por reconhecimento, né? A famosa dialética do senhor e do escravo, o senhor e do servo. Então, todas essas questões nos interessam muito. Você trabalha, né? com Hegel, Ronit e teoria crítica e a gente fica muito, muito contente de poder trazer você aqui para enriquecer o debate. O professor Felipe, então, é professor adjunto do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pernambuco. Ele é coordenador do Núcleo de Estudos em Filosofia Política e Ética, pesquisador do CNPq, doutor em Filosofia pela Goethe Universität de Frankfurt, sob orientação do professor Axel Ronit, como o Inácio falava, e Christoph Menke, e realizou um pós-doutorado na New School for Social Research com a supervisão da Nancy Fraser. Ele é autor de Die Natur der Zittlichkeit, A Natureza da Eticidade, Fundamentos de uma Teoria das Instituições, segundo Hegel, né? Que foi publicada, então, em alemão pela Transcript, em 2015, e é coautor da Modernizações Ambivalentes, Perspectivas Interdisciplinares e Transnacionais, que saiu pela editora do Federal de Pernambuco em 2016. E o professor, o professor Felipe tem um canal no YouTube também, com colegas da Universidade Federal de Pernambuco, com alguns professores, que se chama Nosso Coletivo, com Z, né? Nós colocamos aí, a Pâmela colocou para mim no chat, o link do canal do YouTube, e também nós vamos colocar o endereço, né? O perfil do Instagram. Então, quem se interessar aí, né? Pode encontrar alguns vídeos aí, em torno de questões de filosofia política, filosofia social, nesse canal nosso coletivo, que também é organizado e é tocado pelo professor Felipe, né? O professor Felipe fala hoje para a gente sobre identidade e desejo e reconhecimento, Axel Honnett e atualidade da filosofia de Hegel. E eu finalmente passo a palavra, então, para o professor Felipe. Muito obrigada pela sua presença. Maravilha, boa tarde a todas e todos. Agradeço o convite, a Poliana, o professor Inácio, como a gente estava passando já nos bastidores, né? Para mim é um prazer estar de volta ao Unicinos virtualmente, mas com muitas memórias das visitas presenciais nesse período durante o meu mestrado onde eu fiz na PUC, no Grande Sul, mas sempre que possível eu dava uma escapadinha aí também para a Unicinos. Eu lembro muito do encontro do GT Dialética e lembro particularmente de uns momentos que foi até mais significativos, assim, eu acho, na minha trajetória, que foi um evento em homenagem ao professor Cisner Lima, que foi na época da autórgula do título de professor emérito, que foi um dos eventos que eu realmente mais fiquei impactado porque foi um debate propriamente de ideias, né? Era uma discussão muito viva, né? Aquilo que eu acho que o professor Cisner Lima sempre trouxe como postura filosófica, né? Acho que não apenas uma repetição, né? De filósofos como um gigante, né? Como o Hegel, mas de se colocar à altura de um debate de igual para igual. Eu até escrevi isso, assim, que o professor Cisner Lima faleceu, né? de como não havia hierarquia e concessão no pensamento, né? Então, acho que era um pensamento que sempre se colocou na mesma altura dialogando com Habermas, enfim, né? Com toda essa filosofia alemã e com o próprio Hegel, né? Então, acho que é um exemplo nesse sentido de alguém que realmente pensa filosoficamente e isso, de fato, impactou. Eu lembro que na época, e aqui eu já começo a introduzir essa minha fala, essa conversa de hoje, né? Na época, eu estava escrevendo uma dissertação sobre Hegel e Honneth, né? Que é um pouco onde eu comecei, né? Digamos, o percurso que chega hoje nessa minha fala, né? E o que veio dali era um pouco já essa atualização de Hegel na teoria de Honneth, principalmente no conceito de teatricidade, um pouco a dissertação sobre isso. Fiz com orientação do Eduardo Luft, né? Depois virou um colega. E eu lembro muito quando eu, na verdade, estudava já Hegel na graduação, isso para situar um pouco no sentido hegeliano do espírito das ideias, né? Eu estudava Hegel já na graduação, foi talvez o meu primeiro grande herói na filosofia, digamos assim, e eu cheguei em Honneth através de Hegel. Então, não foi tanto pelo percurso da teoria crítica, né? Como é um percurso até natural de alguns, né? Alguns já têm um certo interesse dentro da teoria crítica. E eu lembro o impacto que foi para mim na graduação ali pelo quinto, sexto período, quando eu, estudando Hegel, estudando os problemas sobre intersubjetividade, sobre dialética do Senhor e do Escravo, né? Todo esse problema, problema do desejo, problema do reconhecimento, tudo isso um pouco que eu vou tentar reconstruir hoje, quando eu me deparei com o luto por reconhecimento, né? Que realmente trouxe o impacto, assim, de encontrar um filósofo que estava, de fato, atualizando Hegel, ou seja, encontrando em Hegel respostas para questões postas pela filosofia política contemporânea, cuja marca já havia sido amplamente consolidada pela filosofia kantiana, que predominou ali boa parte do debate das teoriais da justiça, da filosofia política ali, durante, enfim, pelo menos 50 anos, depois, fortemente, depois das contribuições de John Rawls, né? E, do ponto de vista, eu diria, talvez mais concreto, né? Principalmente com a queda do Muro de Berlim, né? E com um pouco esse desmoronamento das experiências socialistas, né? Então, acho que muito do debate da teoria política passou a ter uma orientação fortemente kantiana e eu acho que hoje a gente realmente pode reconhecer que deve-se, sobretudo, a Honneth, né? essa volta de colocar Hegel no centro do debate político, né? Dentro de um debate do multiculturalismo, você já tinha uma tentativa de resgate, principalmente com o Charles Taylor, e é curioso que, em 92, são publicados dois artigos seminais sobre o tema do reconhecimento, ambos voltando ao debate do reconhecimento, como, de algum modo, já preconizado ali por Fichte e depois por Hegel, né? Surge o artigo de Charles Taylor Políticas do Reconhecimento, que passa a ser um artigo muito importante nesse debate, e justamente o Luta por Reconhecimento, que é um artigo, que é um texto, um livro, o resultado da tese de habilitação de Honneth, né? Escrita ali com orientação de Habermas em Frankfurt, então você tem ali uma tentativa de volta de um debate hegeliano, né? Para dentro, portanto, da filosofia política, e que encontrou toda essa ampla recepção e essa ampla atenção que o livro recebeu após sua publicação. Eu, basicamente, hoje, a minha fala vai ser um pouco para situar dois desses que são, então, meus grandes heróis, né? Eu lembro, tem um artigo do Robert Brando, né? Que fala um pouco dos, chama dos dois heróis, o Hegel e o Habermas, né? Eu vou colocar aqui os dois heróis, então, Hegel e Honneth e a forma como Honneth atualiza isso. Hoje, eu, bem, já tenho um processo meio de parricídio, né? Com o meu orientador, assim, hoje a gente tem algumas divergências, alguns, eu tenho escrito um pouco sobre isso, estou concluindo agora um livro que se coloca de algum modo com um diálogo crítico, né? Com esse debate, mas, hoje, antes de abrir, digamos, para as questões mais possivelmente críticas nessa interlocução, o que eu gostaria de oferecer é, de fato, um panorama, um panorama da forma como Honneth recepciona Hegel, de como Hegel, então, passa a ser esse interlocutor teórico privilegiado na teoria honnethiana, por que isso, né? E quais os desdobramentos que isso traz para a gente pensar, de fato, questões atuais, né? Problemas filosóficos atuais. Esse é um pouco o intuito, então, dessa minha fala. Eu acho que pode servir de maneira, enfim, talvez um pouco mais panorâmica, introdutória, né? Para quem não tem ainda tanta familiaridade, mas pode ajudar para ter também um fio condutor de algumas questões mais, um pouco mais filosoficamente complexas, né? Assim, que eu acho que é um pouco isso que pode servir uma tentativa de reconstrução, né? De panorama, então, da teoria honnethiana, em particular, de como Hegel ocupa um papel fundamental na sua teoria, né? Bem, basicamente, o que eu gostaria, então, como fazer essa reconstrução, eu me proponho e pensei um pouco em fazer em três movimentos da teoria de Honneth, né? Como se fosse uma sinfonia, uma ópera, né? Em três movimentos, que eu acho que permite a gente compreender bem o modo como Honneth lida com Hegel e o que é que ele está tentando enfrentar com essa recepção da teoria hegeliana, né? E eu diria que três para a gente reconstruir esses três movimentos, eu destacaria dois pontos, duas questões que eu acho que é fundamental a gente compreender em cada etapa, né? Como Honneth procura responder essas questões em cada um desses movimentos. a primeira questão, e eu acho que isso é uma característica da teoria crítica, né? De como cada um criticou a tradição anterior a partir de um suposto déficit sociológico, né? No fundo, o que todos os teóricos da teoria crítica estão buscando, né? Isso já desde Hockheim, para colocar ali dentro de uma primeira geração, né? o próprio Adorno, numa segunda geração fundamentalmente Habermas, e como isso chega pela terceira geração de Honneth, todos eles estão buscando de algum modo quais são os critérios da crítica social, ou seja, o que é que permite o teórico, né? A teórica, o filósofo, a filósofa exercer esse papel da crítica, né? De onde ele ou ela, né? Está falando para fazer a crítica, como a gente pode dizer, então, por exemplo, que determinadas relações são estruturalmente injustas? Quais são os critérios que permitem essa análise? E há algo específico na teoria crítica, né? Porque isso é uma questão que é posta, enfim, sempre foi posta dentro do ponto de vista de uma filosofia política, né? Se lembrar aí, desde Platão e Aristóteles, de algum modo, eles estavam colocando essas questões, né? Os critérios da justiça, e tem algo específico na teoria crítica, que é como pensar esses critérios a partir de uma determinada dimensão normativa, né? Ou seja, ao diagnosticar possíveis justiças, o teórico crítico, né? Ele está buscando uma finalidade nessa crítica. E essa finalidade da própria tarefa filosófica, né? De pensar o exercício da crítica, desde Rockheimer, no seu famoso texto Teoria Tradicional e Teoria Crítica, né? Que um pouco dá início a isso. É um texto que Rockheimer escreve para assumir a recém-inaugurada Cátedra da Filosofia Social na Universidade de Frankfurt, que é a Cátedra ligada e criada a partir do Instituto de Pesquisa Sociais de Frankfurt, onde surge todo esse debate, né? É a Cátedra ali que é assumida inicialmente por Rockheimer, que depois passa a ser assumida por Habermas, e que, em seguida, Ronet a assume, né? E a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Que recentemente, quando o Ronet se aposenta, quem passou a assumir também foi um ex-assistente dele, né? Assim como foi antes, que é o Martin Zah. Então, você vê uma continuidade um pouco nesses debates, né? Que surge desse texto seminal de Rockheimer, Teoria Tradicional e Teoria Crítica. E a questão central que o Rockheimer coloca ali é para que serve a teoria? Por que fazemos teoria? E o grande ponto de Rockheimer é que, a diferença do que ele vai associar ao modelo cartesiano de pensar a ciência, que é um tema fundamental hoje, né? Quer dizer, para que serve a ciência, né? Qual a finalidade da ciência? O que o Rockheimer está buscando ali é dizer que a finalidade da ciência não pode ser nela mesma. Então, a ciência não pode ter como fim ela própria, né? E o risco que o Rockheimer vê nisso é um pouco o que vai ser central, um conceito central na teoria crítica, que é o conceito de racionalidade instrumental. É a ideia de que a racionalidade, ela só encontra um fim enquanto utilidade, enquanto maximização de eficiência, né? E talvez as figuras, né? Talvez mais radicais do que seria esse modelo que a gente poderia chamar patológico de racionalidade, para pensar em um termo que Ronet vai recuperar, essa finalidade da ciência, enquanto ela perde de vista para que ela serve, no momento em que ela se coloca como finalidade apenas uma maximização da eficiência, você tem, para usar o exemplo de adorno da educação após Auschwitz, exemplos extremos patológicos, que é um engenheiro fabricando um trilho de trem para levar com máxima eficiência, com máxima velocidade, os judeus para serem exterminados em Auschwitz. Então, quer dizer, quando você perde o sentido de por que você está buscando uma maximização da eficiência, ou seja, um critério utilitarista compreendido nesses termos, que vai ser criticado pela tradução da teoria crítica, você não tem mais agora um critério externo à própria atividade teórica, externo à própria ciência, que permita que isso seja utilizado como critério de crítica. Esse critério, para a tradução da teoria crítica, e Hockheim já traz ali, é o critério da emancipação. Então, toda atividade teórica e toda reflexão filosófica, ela tem que ter como finalidade, portanto, uma maximização não da eficiência, não da utilidade, não a racionalidade, portanto, enclausurada nela mesma, que traz como finalidade a sua própria instrumentalização, mas um modelo de racionalidade que permita potenciais emancipatórios. Basicamente, pensar déficits sociológicos de injustiça é tentar entender como socialmente padrões, normas e práticas que bloqueiam essa possibilidade emancipatória. E o modo, toda atividade da teoria crítica vai ser justamente identificar esses lapsos, essas falhas, esses bloqueios, que ao invés de conduzir um potencial emancipatório, apenas instrumentalizam ou alienam o sujeito. Então, você tem uma forma, portanto, de déficit sociológico que é interpretado nesses termos. Esse seria, então, eu diria, uma primeira grande questão que perpassa a teoria crítica e que chega em Rohnert. Quais são, então, afinal, os critérios da crítica social? A partir de onde podemos fazer essa crítica social? E aí eu vou tentar mostrar como em Rohnert há uma tentativa de resposta peculiar a essa questão. E nisso se difere, então, da tradição da teoria crítica que veio antes dele. Essa seria a primeira questão que vai guiar, então, essa minha reconstrução. Uma segunda questão é que quando Rohnert vai justamente pensar os critérios de crítica social, ele vai trazer algo que é completamente peculiar, eu diria, e novo no debate da teoria crítica, que é qual o lugar, então, das experiências subjetivas nessa crítica. Ou seja, quando a gente vai pensar da figura do teórico que faz crítica, um dos grandes riscos é essa pretensão de um máximo de transcendência. Então, o filósofo que está aqui cria os critérios normativos, que faz sua análise sociológica e, a partir disso, detecta que, enfim, que muitas, que as experiências por trás dessas práticas de injustiça, elas impedem potenciais emancipatórios e aí você tem uma crítica que é fundamentalmente estrutural, né, mas onde a teoria, ela, portanto, ela transcende as próprias experiências, né, ela, por isso que os critérios de alienação, de reificação, elas são muito caras nessa tradição, e que, como eu vou mostrar, é justamente nisso que também retoma e remete aí à filosofia hegeliana, né, em justamente mostrar como a teoria, ela pode transcender aquilo que já está implícito nas práticas, né, essa tarefa, para usar o título que o Robert Brando, né, dá ao seu livro, Make it explicit, né, a tarefa, portanto, de explicitar aquilo que está implícito nas práticas sociais. Eu, aliás, diria que essa é uma das grandes tarefas da filosofia hegeliana, né, e justamente não apenas trazer uma normatividade no sentido transcendente, né, de um teórico que aponta, então, mas de tentar encontrar uma normatividade imanente nas próprias práticas. isso já faz a gente perceber aqui, né, de como o Honneth, ele vai tentar encontrar uma outra resposta que não está dada, portanto, do ponto de vista da transcendência da teoria, né. O que o Honneth, então, vai tentar incluir nas suas práticas é um problema que ele começa a entender que já se encontra em Marx. E aí entra o primeiro movimento desse, dessa minha tentativa de reconstrução, né, vamos chamar aqui o jovem Honneth, né, que é o Honneth antes do livro que vai depois, vai ser sua pese de doutorado, né, o Crítica do Poder, esse aqui, né, o Crítica, Critique Dermart, né, que era basicamente um trabalho sobre Foucault e a teoria crítica, inicialmente, e aí ele parte a, ele amplia, né, a tese de doutorado com uma parte dedicada a Adorno e outra dedicada a Ravnish. O que o Honneth vai colocar como principal questão aqui é um problema que ele vai perceber que não estava suficientemente respondida por Marx, né, e que problema é esse? Bem, o Honneth, ele vai dizer que, que quando Marx vai pensar as relações estruturais de injustiça, então, portanto, a esse ponto de vista de uma centralidade da crítica estrutural que eu gostaria de recuperar aqui, se a gente pensar conceitos como ideologia na forma como Marx opera e trabalha com esse conceito, você tem, por exemplo, na esfera do trabalho, como o Rabi, mas depois vai recuperar, uma dimensão de crítica estrutural que não consegue deixar suficientemente claro por que aqueles sujeitos afetados, se eles estão num plano de vista, portanto, permeados por ideologia, ou seja, bloqueios reflexivos, né, como é possível a tomada de consciência da injustiça? é uma pergunta que o Berylton Moore Jr., que é um autor que Ronetti vai recuperar, vai fazer num livro publicado na década de 60, que ficou também conhecido, com título justamente Injustiça, quer dizer, por que alguns sujeitos, eles se aceitam estar em condições de injustiça, enquanto em outras condições, sobre quais outras condições, eles se indignam, se revoltam e criam uma articulação para reagir diante daquelas formas de injustiça? O que é que diferencia, portanto, numa dimensão, se ela estruturalmente é ideológica, perpassada por práticas e normatividades, o que é que permite esse escape, né, ou seja, o sujeito dotar de uma experiência reflexiva que faça com que ele se coloque, portanto, de algum modo acima e contra essa relação de justiça, né, uma experiência, portanto, disruptiva, que permita com que reflexivamente o sujeito ele reage. O Moore colocava isso nos termos de uma indignação, um sentimento de indignação, né, então, sem um sentimento de indignação, nós não reagimos diante da injustiça. O que Ronit, de algum modo, vai fazer e que chega e que, vocês percebem aí já o movimento do crítico de termarte, né, é, no primeiro momento, dizer, olha, eu quero encontrar, então, essas causas sociais do conflito, as causas sociais da indignação. O que é que permite isso que, segundo Ronit, Marx não conseguiu suficientemente explicar, né, ou seja, deslocar o ponto da crítica de uma dimensão que permaneça de algum modo estrutural, mas sem, com isso, negligenciar propriamente o que aqueles sujeitos sentem. Quais são os sentimentos, os afetos, para usar um termo que eu tenho trabalhado, né, e eu chamo isso de virada afetiva na teoria crítica, né, como os sujeitos, eles articulam, portanto, de um ponto de vista afetivo, essas experiências de injustiça. Então, percebam que, aqui, o ponto que Ronit está tentando enfrentar não é apenas uma espécie de disputa sobre critérios normativos da justiça ou de como de cima para baixo, né, o teórico pode oferecer esses critérios, ou eu diria não como apenas como o Rabmann vai tentar enfrentar esse problema, né, ou seja, de consolidação de uma dimensão em que o sujeito consiga articular discursivamente essas experiências, portanto, consolidar dentro de um debate da esfera pública esferas comunicativas, de pensar um outro modelo de racionalidade que é a diferença daquela racionalidade instrumental permita que os sujeitos discursivamente possam colocar as demandas, né, para Ronit não é apenas isso, ou seja, não é apenas o fortalecimento de esferas discursivas, de uma racionalidade de dar e receber razões, né, ou seja, esse pé ainda muito fortemente kantiano, né, da teoria de Habermas, mas para Ronit o problema do critério da crítica, ele é ainda mais, eu diria, mais radical e mais primário, porque ele se articula do ponto de vista das experiências subjetivas, ou seja, de como os sujeitos não apenas eles articulam subjetivamente e trazem isso discursivamente as suas demandas, mas como os sujeitos podem articular experiências no plano afetivo de injustiça, ou seja, ele partia a experienciar, portanto, a injustiça, né, é isso que é central e que interessa a teoria ronetiana, né, como, afinal, possamos articular sentimentos de injustiça. Portanto, essa experiência que a gente pode trazer dentro de um ponto de vista de uma fenomenologia, né, das experiências de injustiça que passa a ser, é, interessar particularmente a ronet. E a resposta que ele vai trazer a esses problemas é onde ele vai desenvolver, então, nesse segundo movimento, né, que eu gostaria de trazer, que é o da luta por reconhecimento. Então, luta por reconhecimento basicamente é um livro onde ronet vai tentar então reconstruir é, quais são as dimensões normativas que permitam com que o sujeito reaja diante das experiências de injustiça. Essa articulação, então, que não é somente discursiva, ronet vai chamar, inclusive, de experiências pré-discursivas, em reificação, ele vai trazer um debate muito próximo, né, essa questão de, de como o, o, os sujeitos numa relação afetiva primária, né, é negado o reconhecimento de como isso catalisa uma experiência, portanto, de revolta, né, o subtítulo do livro, inclusive, é esse, né, é uma gramática moral dos conflitos sociais. Essa gramática moral é o que, para ronet, está no plano dos sentimentos morais. Então, o debate que ele vai fazer é como os sujeitos articulam afetivamente certas experiências de injustiça para que eles possam, a partir disso, reagir. Basicamente, a estrutura do luto por reconhecimento é uma estrutura que vai tentar fornecer uma resposta programática, né, assim, uma espécie de tipologia de relações de reconhecimento que fazem com que, positivamente, o sujeito desenvolva sua identidade de uma maneira, portanto, propriamente positiva, né, e como negativamente, quando ele tem essa identidade negada através de relações de reconhecimento, ele reage, portanto, através de sentimentos reativos diante da injustiça, né. E é aqui que entra Hegel. O que é que Honneth vai encontrar em Hegel? No primeiro momento, esse Hegel de Honneth, ele é, e eu escrevi isso, inclusive, também num artigo, ele é o Hegel de Habermas, tal e qual, exatamente, qual é esse Hegel de Habermas? É um Hegel que Habermas já tinha escrito em 1968, né, um artigo que ficou famoso e eu acho um divisor de águas na leitura hegeliana também, que é o trabalho de interação, que é onde Habermas tenta recuperar todo esse potencial de intersubjetividade da teoria hegeliana, né. O que Honneth vai fazer, então, nessa recepção de Hegel dentro de um projeto de uma teoria do reconhecimento é fortemente ainda ligada ao seu orientador de tese de habilitação, que é, primeiro, e aqui se destacam algumas questões, né, que já no debate propriamente hegeliano foi, inclusive, bastante controverso, né, que é aquilo que Habermas tinha encontrado de potencial intersubjetivo no jovem Hegel e que, segundo Habermas, Hegel teria perdido em nome de um, de um que Habermas vai chamar do conceito monológico de espírito, né, ou seja, um conceito substancializado em que toda essa dimensão propriamente intersubjetiva, discursiva, comunicativa, cumpria um papel central no jovem Hegel, no Hegel de Hena e que isso supostamente teria se esvaído a partir do Hegel da fenomenologia do espírito, né. O Hegel que Honneth vai trabalhar na luta por reconhecimento é ainda muito preso a esse Hegel. Então, Honneth também vai recuperar o Hegel dos fragmentos do sistema, dos textos, dos primeiros textos sistemáticos de Hegel no Real Filosofia de Hena, esse é o Hegel que Honneth vai encontrar também ali esse potencial intersubjetivo de explicar as relações de reconhecimento. Ele vai partir de Hobbes, vai recuperar Fichte, né, mas Hegel vai ocupar um papel central para, filosoficamente, explicar essa tipologia das relações de reconhecimento. Então, para Honneth, diferente de Marx, Hegel consegue, de uma maneira mais satisfatória, explicar quais são esses, essa possibilidade de ruptura do sujeito diante de uma estrutura social fortemente normativa. Isso eu considero, inclusive, muito curioso, porque a leitura que, enfim, que eu tenho feito da fenomenologia do espírito, talvez vocês estejam discutindo muito isso, e Honneth vai recuperar depois também no artigo sobre propriamente a questão do desejo, né, é que há uma centralidade reflexiva, né, justamente a partir da experiência que faz com que o sujeito, ele possa articular o seu processo, e a gente pode pensar aqui como romance de formação, né, essa narrativa da fenomenologia de que reflexivamente, a partir de tentativas e erros, né, de lapsos, de falhas, de pretensões de totalidade, né, de como o sujeito reflexivamente, ele assume sua identidade diante do mundo, né, ou seja, aquilo que Hegel estava desdobrando e começando a entender já nos escritos de Ena, poderia fornecer para Honneth, já no luto por reconhecimento, um potencial central também na fenomenologia do espírito, né, é disso que Hegel está buscando, eu inclusive tenho um pouco tentado ler nesse sentido, né, até nesse debate sobre lugar de fala e tudo, de que a contribuição de Hegel, até escrevi agora um artigo Hegel decolonial, decolonizando Hegel, de que há uma contribuição da filosofia hegeliana e pensar esses potenciais reflexivos que vão além de uma identidade previamente dada, né, a identidade, portanto, ela se constrói dentro desse processo reflexivo, né, dentro dessas experiências que são experiências sempre conceituais, né, um pouco, me alinhando um pouco aqui na leitura do MacDowell, do Brandon, né, de como a linguagem perpassa as experiências, de como o sujeito dentro de uma relação com o mundo, ele passa a articular, portanto, um processo reflexivo em que ele toma consciência do lugar de onde ele fala, né, se quisermos usar esse diálogo com o debate contemporâneo. Portanto, é um resultado, é um resultado de uma experiência, portanto, não é algo dado, a priori. Então, trazer, talvez, essa contribuição do que Hegel está buscando ali, né, que no fundo é o convite do próprio conceito do lugar de fala, ou seja, uma tomada de consciência, uma reflexividade, portanto, do lugar de onde se fala, de como as experiências que o Honneth está buscando ali estariam presentes, sem dúvida, na fenomenologia do espírito. Portanto, nesse segundo movimento, Honneth, talvez por um excesso ainda de apego, eu acho que a leitura habermasiana, essa é um pouco a minha interpretação, ele ainda se mantém nos espíritos do jovem Hegel, mas ele vai encontrar ali, já em Hegel, o interlocutor privilegiado das suas, da constituição dessa tipologia de relações de reconhecimento. Portanto, não é à toa que quando o Honneth vai pensar já como se dá essas relações de reconhecimento, ele coloca nos termos de três relações fundamentais, que já estava presente no conceito de adicidade, em Hegel, mas que vai voltar a constituir a base da sua filosofia do direito, que são as relações de reconhecimento primária, na área da família, e aí o Honneth vai mencionar o amor e a amizade, como esse tipo de reconhecimento primário, depois na sociedade civil, e aqui eu acho que é uma contribuição realmente fundamental e complexa, muito polêmica da teoria hegeliana da sociedade civil, no modo como o Honneth vai atualizar mais recentemente, eu vou concluir falando disso, mas nessa relação da sociedade civil você tem uma forma de reconhecimento baseado, portanto, no reconhecimento da individualidade, na forma como cada sujeito pode contribuir singularmente dentro das suas características particulares, da forma que na esfera do trabalho, do consumo, do mercado, de como ele é reconhecido na sua particularidade. E, por fim, numa relação de Estado, que é a relação jurídica, propriamente, que é o contrário da relação da sociedade civil, você tem ali uma esfera propriamente de universalização. não apenas o reconhecimento individual, como da teoria da sociedade civil, mas agora o reconhecimento de que todos os sujeitos aqui são iguais, se universalizam perante a igualdade de direitos. Então, o Honneth vai explicar aqui de como esse processo também de catalisação de luta jurídica passa a ser fundamental na constituição das esferas modernas de reconhecimento. Esse é um tema que eu posso voltar depois de um debate. Eu tenho também escrito muito sobre a tensão propriamente nessa dimensão jurídica, outras formas de reconhecimento que não se reduzem propriamente à luta por reconhecimento de um direito juridicamente reconhecido, mas uma luta diante dos lapsos de injustiça na aplicação das instituições da justiça. Então, não somente a luta por direito, mas que os direitos sejam igualmente aplicados. Então, você tem uma outra forma aqui de crítica do ponto de vista jurídico que eu acho que contribui muito para o debate propriamente estrutural, inclusive de críticas a quais são os lapsos de problemas das instituições de justiça. Mas esse, então, seria o segundo movimento da teoria honetiana, encontrar, principalmente no jovem Hegel, a base para a compreensão da constituição das relações intersubjetivas de reconhecimento. Eu gostaria, então, de concluir com o terceiro momento, que seria como a forma como o honet passa a recepcionar Hegel muda significativamente e depois luta por reconhecimento. O que acontece aí? A questão aqui, e eu acho que essa é uma questão que a gente pode pautar um pouco também nossa discussão, é que do ponto de vista do desejo, o que move honet luta por reconhecimento seria o que a gente pode encontrar e colocar nos termos de um desejo por reconhecimento. Ou seja, uma concepção de subjetividade e aí há uma centralidade subjetiva nessas experiências de reconhecimento, como eu disse, que era o que o honet estava buscando desde a sua crítica a Marx, de tentar entender como os sujeitos articulam, então, do ponto de vista afetivo essas experiências. Esse modelo subjetivo de honet, ele ancora-se em Rabemans, não somente do ponto de vista da recepção do jovem Hegel, mas também da centralidade de uma relação de intersubjetividade, a constituição intersubjetiva da subjetividade, de como o sujeito se constitui nessas relações. O que move honet aqui é uma concepção de subjetividade que é guiada por uma ideia de que seria constitutivo do sujeito esse desejo primário por reconhecimento. Por isso que, já em luta por reconhecimento, ele vai encontrar um diálogo psicanalítico com o Inicot e ele retoma aqui a psicanálise no contexto da teoria crítica que tinha sido abandonada por Rabemans em nome de uma preferência teórica com a psicologia social de Mead, de Piaget, de Kohlberg. E o que honet vai fazer é manter esse debate com o Mead em luta por reconhecimento, mas ampliá-lo para um debate psicanalítico. Então, você tem uma constituição de subjetividade ali em honet que a gente pode colocar nos termos de um desejo por reconhecimento. O que acontece é, depois da publicação de luta por reconhecimento, honet recebeu muitas críticas por um risco de psicologização de uma teoria social e que até que ponto de fato as experiências de crítica deveriam se reduzir àquilo que os sujeitos experienciam, se esse deveria ser de fato os critérios da crítica. E eu diria que o principal, digamos assim, o principal responsável por uma mudança de perspectiva na teoria honetiana foi justamente a Nancy Fraser, nesse livrinho aqui, no debate que eles fizeram, redistribuição e reconhecimento. Fraser é duríssima nessa crítica. Fraser é muito mais de um ponto de vista pragmático mesmo de como Fraser vai dizer como as experiências de injustiça elas devem ser criticadas e eu acho isso importante, independente de serem experienciadas pelos sujeitos. Vejam que com essa centralidade que a crítica de Fraser a honet o que ela vai acusar a honet é de estar reduzindo as experiências de injustiça ao que ela vai chamar de sofrimento pré-político, uma psicologia moral pré-política, como se honet estivesse reduzindo uma crítica que seria de fato estrutural, central na teoria crítica, às experiências articuladas subjetivamente. Na minha leitura, a honet de fato sentiu o golpe dessa crítica e todo esse movimento que ele vai fazer a partir de luta por reconhecimento poderia ser lido como um movimento de mitigação, digamos, dessa dimensão subjetiva da crítica. Ou seja, é um honet que volta a uma dimensão estrutural que cada vez vai voltar-se mais a uma teoria das instituições propriamente dita. Então, não apenas uma crítica baseada nas experiências subjetivas, mas como as experiências de reconhecimento são ou não institucionalizadas historicamente. E com o processo da modernidade, dentro de um ponto de vista, portanto, de um progresso histórico, eles conseguem ou não incorporar esse potencial normativo presente na luta por reconhecimento. Então, é um deslocamento não mais para uma teoria de sujeito, digamos assim, mas que agora passa a voltar-se para uma teoria das instituições. Nesse movimento, Hegel volta a ser um interlocutor privilegiado e cada vez mais, porque o que interessa agora para a honet não é, portanto, uma, digamos assim, apenas uma teoria dessa subjetividade apoiada em Hegel, como ele tinha encontrado do ponto de vista do reconhecimento, do desejo por reconhecimento. Mas a gente pode pensar agora, ao invés de desejo por reconhecimento, um conceito que é central na filosofia hegeliana, eu diria mais central ainda do que o conceito de reconhecimento, que é o conceito de liberdade. O movimento, portanto, que Honneth vai fazer desde 1992, a publicação de luta por reconhecimento pode ser visto, e esse é um pouco a minha hipótese também de leitura, como uma ampliação dessas esferas da liberdade a partir do ponto de vista subjetivo, a gente poderia chamar agora de um desejo por liberdade, de que os sujeitos, portanto, desejam ser livres, para além, inclusive, de uma dimensão que pode ser restritiva de reconhecimento, como o Honneth foi muito criticado, ou seja, o reconhecimento quando muitas vezes pode ser limitador, pode apenas perpetuar relações de poder ou relações de injustiça, experiências, portanto, que, em última análise, bloqueariam aquele potencial emancipatório presente desde o início nas pretensões teóricas da teoria crítica, e, do ponto de vista propriamente objetivo da crítica, digamos assim, a uma ampliação para o ponto de vista de uma teoria das instituições. Isso, Honneth vai encontrar primeiramente numa retomada, portanto, de um escrito de maturidade de Hegel, que é o Filosofia do Direito. Então, Honneth se desloca completamente da teoria da forma como Habermas lê Hegel aqui, então, ele abandona isso que haveria um déficit de um conceito monológico de espírito no Hegel maduro, a partir da fenomenologia do espírito, e vai dizer, não, há um potencial ali muito mais intersubjetivo, porque é uma incorporação do potencial de intersubjetividade objetivamente incorporado pelas instituições. E, de fato, é disso que se trata a teoria hegeliana do espírito objetivo, é como as instituições objetivamente incorporam a liberdade. Por isso que esse percurso que vai começar com o sofrimento em determinação, que é um escrito que Honneth vai escrever em 2001, que já era uma releitura da filosofia do direito de Hegel, ele encontra a sua maturidade teórica nesse terceiro movimento, que é a última grande monografia de fôlego de Honneth, que é o direito da liberdade, como a Poliana tinha mencionado. Então, para concluir brevemente, o que a gente percebe no direito da liberdade, eu diria que é um Honneth mais hegeliano e que os processos, e eu acompanhei muito perto isso na época de Frankfurt, ele estava escrevendo o direito da liberdade, foi lançado em 2011 e a gente via um Honneth cada vez mais interessado nos potenciais que o Hegel teria também no seu espírito objetivo, do ponto de vista, portanto, de pensar um processo de desordamento histórico da modernidade dentro de uma chave de leitura de consolidação da liberdade. E aqui é muito curioso, e isso me fez lembrar agora, de quando eu cheguei em Frankfurt, a minha ideia era fazer uma tese sobre Honneth. eu tinha um projeto sobre o conceito de racionalidade que eu acho que o Honneth nunca desenvolveu direito, o que é que estaria por trás, portanto, de uma noção de racionalidade efetiva e todo esse projeto dele. E eu lembro muito dessa primeira conversa que a gente teve, que aí o Honneth até, eu acho que foi uma postura de honestidade intelectual, assim, que ele disse, muito bem, eu tinha conversado com ele já num outro momento lá, e aí ele disse, bem, mas vamos deixar isso aqui de lado e vamos se ocupar com o que realmente importa. então eu acho que você deveria então fazer uma tese sobre Hegel. E aí eu disse, também, então o desafio aceito, e eu achei assim, ele dizendo, olha, não se preocupe comigo não, a tese de doutorado vale a pena entrar numa coisa de fôlego, né, assim, eu sou fichinha, né, comparado então ao que você pode debater aí com Hegel. Então foi, eu acho que foi muito realmente uma sugestão muito boa, porque, enfim, várias daquelas questões eu vi que de fato estavam presentes em Hegel, né, então minha tese foi muito nesse sentido de pensar esse potencial também de práticas normativas, de pensar também afetos, constituições da subjetividade dentro de uma análise mais ampla da filosofia hegeliana, né, e é interessante porque o Honneth, ele vai de fato incorporando isso. Se a gente pega o direito da liberdade, para quem já viu aí, né, estrutura, o sumário, você vê que é a filosofia do direito de Hegel, né, assim, o sumário, a estrutura toda é exatamente a filosofia do direito, né, então é, Honneth na primeira parte falando dos três conceitos de liberdade, o conceito de liberdade negativa, o conceito de liberdade positiva, os limites disso, chegando no que o Honneth vai chamar de conceito de liberdade social, ou seja, toda a primeira parte é uma reconstrução, né, dos parágrafos ali, cinco, seis e sete, né, da introdução da filosofia do direito de Hegel, os três modelos de liberdade, depois, a primeira parte é o que ele vai chamar, enfim, propriamente do, da possibilidade de liberdade, né, que ele vai falar da liberdade jurídica, então aqui é o direito abstrato, né, a segunda parte, a liberdade moral, a segunda parte da filosofia do direito, a moralidade, e, por fim, a realização, a realidade da liberdade, né, de Wichelskeit der Freiheit, que é, propriamente, a eticidade, né, a eticidade, então, como o reino da liberdade efetivada, como Hegel vai chamar, né, então, a estrutura que Honneth vai trazer ali é uma consolidação da filosofia hegeliana, que a gente poderia, enfim, falar muito sobre isso, né, não é meu intuito aqui, falar os pormenores, eu escrevi uma resenha, né, sobre o direito da liberdade, mas, inclusive, tem, eu só queria concluir, assim, mencionando que isso não foi, também, tudo tão pacífico na recepção de Honneth, né, então, se, por um lado, a gente tiver essa consolidação, eu diria, um Honneth que se torna cada vez mais hegeliano, o seu modo de pensar, a filosofia, a teoria, de deslocar as experiências subjetivas também para uma crítica estrutural, para uma crítica das instituições, com isso, ele acaba por, também, incorporar uma, uma, uma leitura, também, uma tese de uma leitura de uma filosofia da história, né, muito cara, evidentemente, a Hegel, mas que, é, que abriu aí, também, uma, uma, várias controvérsias, né, por exemplo, se o mercado poderia ser visto, portanto, como aquele reino, também, de uma liberdade efetivada, quando a gente vai dizer que o que há ali, pelo fato do mercado ter essa promessa de realização da liberdade, mas não cumpri-la, é o que Honneth vai chamar de um desenvolvimento errado, né, um felent víclo, um erro de desenvolvimento, né, como foi traduzido, mas um desenvolvimento errado, portanto, daquele potencial da liberdade, em que medida daria para, de fato, reconstruir as instituições da modernidade dentro de uma perspectiva, é, que compra uma noção de progresso, né, se, é, essa estratégia de Honneth, a estratégia metodológica, né, que ele vai chamar de reconstrução normativa, ecoando um pouco o que Habermas já tinha feito, será que daria, de fato, para reconstruir as instituições da modernidade do ponto de vista de uma reconstrução normativa, evidentemente que o que Honneth tem ali, e eu acho que é muito hegeliano, é de pensar não apenas uma descrição sociológica, né, é descrever normativamente a realidade, né, é, portanto, um trabalho que é propriamente filosófico, que é não apenas descrever sociologicamente a realidade, mas de incorporar e de tentar aprender filosoficamente o potencial, portanto, racional naquela descrição, né, então não é só apenas um desdobramento linear, um progresso, né, eu acho que há uma dimensão, digamos, que segue o espírito hegeliano, né, daquilo que cabe à filosofia, né, que é não apenas descrever empiricamente, digamos assim, a realidade, mas é pensar a realidade já do ponto de vista na sua racionalidade, né, então, tudo que é racional é real, para Hegel, evidentemente, não é que toda a realidade, ela traz em si uma racionalidade, mas é justamente dizer que quando se descreve essa realidade enquanto virgulskite, enquanto efetividade, já há aqui um trabalho filosófico que é fundamental, e eu tenho lido, e aqui, de fato, eu concluo, para a gente conversar, Hegel muito nesses termos, né, de alguém que está oferecendo um vocabulário novo, ele está trazendo uma outra forma de descrever a realidade, né, quando ele olha para a Prússia do seu tempo, evidentemente, uma Prússia ainda, enfim, economicamente esfacelada, em grande parte, politicamente dividida, uma Prússia que olha com bastante inveja, né, para os acontecimentos políticos da sua vizinha França, Evidentemente que com essa filosofia, Hegel está tentando oferecer uma nova categoria que torne possível a explicação da realidade enquanto racionalidade. Eu acho que nesses termos, e a gente pode continuar também voltar a isso no debate, a gente tem uma visão aqui do que Honneth talvez incorporaria esse espírito hegeliano dentro de uma promessa, de efetivação da liberdade, a promessa de oferecer categorias e uma forma nova de descrição da realidade. O Richard Roth vai chamar a Hegel de poeta, poeta nesse sentido, alguém que de fato traz um vocálico de um lado do outro para a filosofia, a gente pode ler o exercício filosófico talvez nesse sistema, a possibilidade de realmente ver o mundo de outras maneiras, e evidentemente que Marx ele é muito irônico na famosa tese 11 sobre Foyabá, porque é claro que para a gente querer transformar a realidade a gente sempre vai precisar de outras categorias para interpretar a realidade, a gente precisa saber o que significa transformar a realidade, para onde queremos transformar a realidade. eu acho que isso é uma lição que fica da filosofia hegeliana, oferecer categorias também que tornam possível uma outra interpretação, e eu acho que Honneth ele cada vez mais assume esse estilo. É evidente que se a gente hoje quiser ampliar esse debate de novos vocabulários também dentro da minha perspectiva pós-decolonial que são eu acho que ampliar essas narrativas esses novos vocabulários eu também tenho sido muito sensível também a esse ponto de vista crítico seria pensar talvez num espírito hegeliano como ampliar esse vocabulário também no sentido de superar injustiças epistêmicas outras formas de injustiça que é evidente que historicamente consolidaram a construção do cânone filosófico fundamentalmente eurocêntrico e eu acho que talvez hoje recuperar um pouco essa tentativa de Honneth é estar sensível a tudo isso eu acho que Honneth está falando ali de onde ele fala o marco teórico até no conceito de reconhecimento um livro recente dele é uma história das ideias europeias o marco crítico portanto ao qual ele se dirige é uma reconstrução normativa das instituições europeias até a modernidade ocidental ela não é periférica evidentemente então eu acho que essas são questões que em qualquer tipo de diálogo que a gente faça hoje tanto com Hegel como com Honneth a gente possa atualizar e trazer de uma maneira de manter um espírito também pós-decolonial sem que com isso como o artigo meu dizendo sem que com isso a gente precise jogar a estátua de Hegel no rio Neca então é um pouco isso eu acho que é o espírito que conduz a nossa talvez uma forma de tentar atualizar hoje Hegel era um pouco isso então para a gente conversar estou ansioso para para o nosso papo obrigado Obrigada Obrigada professor Felice nós agradecemos pela excelente contribuição pela excelente exposição muito instigante muito inspiradora e muito clara então não é muito fácil nem sempre é fácil de a gente apresentar dois filósofos como o Honneth e como o Hegel porque o Honneth apesar de talvez ele achar que é fichinha perto de um Hegel quando a gente vai ler ele apesar de ele ser um filósofo que é contemporâneo que fala de problemas com os quais nós nos deparamos hoje na nossa atualidade mesmo assim é um autor que não é necessariamente fácil de se ler de se compreender então muito obrigado pela exposição eu lembro aos participantes que eles podem colocar as questões pelo chat de forma escrita então tem muita gente aí se apresentando colocou o nome a instituição a qual pertence e vocês podem também enviar suas questões a gente vai encaminhar elas então pouco a pouco ao professor Felipe eu vou dar espaço agora para o Inácio ele quer colocar a primeira questão então Inácio coloca a primeira questão e aí eu também teria algumas muitas questões para colocar para o Felipe mas eu vou vou colocar uma talvez agora de início e aí eu deixo espaço para os participantes depois se der tempo eu coloco as outras passo a palavra para o Inácio agora então para ele colocar a questão muito obrigado Felipe e Poliana muito boa a tua reconstituição Felipe ela nos apresenta um panorama geral do pensamento do Ronet eu nunca tinha ouvido essa exposição ainda eu me sinto bastante alegre e teria assim de imediato uma pergunta pois você mostrou eu diria assim alguns momentos do pensamento de Ronet o primeiro é um momento onde ele dá uma ênfase ao tema da subjetividade no processo do reconhecimento e também através do processo do reconhecimento e e e essa essa tônica ela quer dizer ele pensa o tema da teoria eu diria assim ele pensa uma teoria da justiça ele pensa uma teoria da justiça a partir do viés que tem de certo modo uma fonte em Riume como você citou pois para Riume a busca da superação das injustiças se dá justamente por um sentimento de indignação como você sinalizou ok e o segundo momento que você expôs assim com com muita clareza é esse desenvolvimento de Ronet no sentido de fazer uma crítica as injustiças ou tentar embasar a sua teoria da justiça através de uma teoria das instituições que é a passagem onde Ronet a passagem é o momento que Ronet explora a filosofia do direito de Hegel e encontra ali uma teoria espetacular vou usar só essa palavrinha eu queria fazer a minha a minha questão tem a ver com a passagem da a passagem que Ronet desenvolveu quando ele concluiu a obra A Luta Pelo Reconhecimento nós sabemos como você mencionou a obra A Luta Pelo Reconhecimento apresenta muitos aspectos que nós poderíamos chamar de psicologizantes no que diz respeito à teoria do reconhecimento e você bem finalizou as críticas que ele sofreu que ele recebeu e tal e a minha pergunta é a seguinte pois quando Ronet terminou essa obra ele ele e uma obra que foi inspirada como nós sabemos no no Hegel no jovem Hegel ele não entra no Hegel da fenomenologia em diante onde propriamente ele explora o tema da dialética do reconhecimento na na dialética do senhorio e da servidão do senhor e do escravo e eu me pergunto mas por que o Ronet não fez isso é uma pergunta que eu sempre tenho presente pois é uma das passagens assim extremamente ricas e que foi muito explorada por vários pensadores na França na Alemanha sobre mas sobretudo na França né tivemos uma uma ênfase muito existencialista através da da leitura de Cogé e alguns escritos de Jean Polite mas enfim aí a a a pergunta mesmo é essa mas por que será que o Ronet não explorou com cuidado com devido acento a alguns conceitos que ali estão presentes e que não estão presentes na fase do jovem Hegel né eu tomei a liberdade e aí eu já vou também encerrar minha pergunta abrir a fenomenologia por exemplo no parágrafo 167 quando Hegel começa não 167 quando ele começa a falar sobre o tema da consciência de si na fenomenologia que é o momento em que logo em seguida abre a sessão sobre a dialética do senhor e do escravo né ele ele por exemplo Hegel explora conceitos que hoje diríamos assim mais subjetivistas né como por exemplo ele diz assim olha eu leio uma pequena passagem do parágrafo 167 a consciência com a consciência de si abro aspas entramos pois na terra pátria da verdade vejamos como surge inicialmente a figura da consciência de si e aí ele descreve um pouco nesse parágrafo e neste parágrafo mais adiante ele diz como é que essa figura se apresenta para a consciência de si portanto o ser outro é como um ser ou como momento diferente mas para ela é também a unidade de si mesma com essa diferença como segundo momento diferente ou seja Hegel já começa a anunciar que há um uma dialética de duas posições uma que por exemplo mais adiante ele fala é apenas reconhecido no caso o senhor e outra que é apenas a que reconhece no caso o escravo mas ainda nesse parágrafo da fenomenologia o 167 o Hegel diz porém eu sigo a leitura essa oposição entre seu fenômeno e sua verdade tem por sua essência somente a verdade isto é a unidade da consciência de si consigo mesma essa unidade deve vir a ser essencial a ela o que significa a consciência de si é desejo em geral fim de citação Hegel começa a introduzir o termo propriamente da psicologia a consciência de si é desejo ela é desejo em geral aí nós temos nessa dialética do senhor e do escravo por exemplo se pularmos para o parágrafo 184 ali o Hegel diz que vemos eu leio repetir-se nesse movimento o processo que se apresenta com como jogo de forças mas agora na consciência e o que naquele jogo de forças era para nós aqui é para os extremos mesmos você tem uma luta de você tem uma uma um desdobramento de uma dialética num contexto do desejo onde onde há um jogo de forças e essas forças se compõem de extremos eu passo a ler mais uma passagem o meio termo é a consciência de si que se decompõe nos extremos e cada extremo é essa troca de sua determinidade e passagem absoluta para outro bom aqui tem algumas peculiaridades da dialética mas o que o Hegel insiste nessa dialética é que há por exemplo elementos que dizem respeito a a esfera da subjetividade há uma em primeiro lugar uma luta eu gosto de sublinhar esse termo uma luta uma luta entre consciências ou algo que se desdobra dentro de uma única consciência aí vem toda uma discussão mas uma luta entre então dois extremos dessa consciência onde o que se espera é alcançar o reconhecimento né Hegel diz que essas duas consciências elas se entregam eu leio a passagem do 187 elas se entregam através de uma luta de vida ou morte para encontrar o reconhecimento outra passagem que explora o tema da subjetividade é que é necessário que só mediante o pôr a vida em risco que a liberdade se conquista e nós no grupo de pesquisa nós exploramos muito também essa passagem do 187 que diz assim o indivíduo que não arriscou a vida pode bem ser reconhecido como pessoa mas não alcançou a verdade desse reconhecimento como uma consciência de si independente e assim vai é óbvio a dialética do senhor e do escravo como sabemos ela termina com análise do tema da produção da coisa por parte do escravo que a partir da produção da coisa ele descobre que ele é a fonte do gozo da satisfação do senhor e portanto ele tem um poder e essa tomada de consciência faz com que ele se eleve ao ponto de promover Cogert diria é só ele que é capaz de promover um reconhecimento universal que a dialética do senhor e do escravo acaba não apresentando a gente como leitor espera vai haver uma resolução uma supra assunção mas ela não acontece no texto embora a Hegel anuncie mas enfim volta a pergunta por que motivos talvez o Axel Honneth não explorou essa passagem ou elementos dessa passagem você Felipe tem algumas suspeitas será que foi para responder imediatamente as críticas que ele recebeu ao publicar a luta pelo reconhecimento que críticas foram essas que de certa maneira tiraram o assoalho o chão dos seus pés que levaram a a a explorar esse novo tema né nós bem sabemos que é um tema mais que gira em torno mais da teoria das instituições bom são esses essas as observações e o questionamento muito obrigado Felipe oliana tu queres já colocar também ou na verdade não era combinado mas uma uma das questões era justamente essa né quer dizer porque e realmente eu acho que a gente nunca discutiu sobre isso né Inácio de maneira mais profunda mas também sempre foi a minha dúvida lendo a luta por reconhecimento né quer dizer o Honneth ele fala que o o Hegel né ele seria super rebelde né revolucionário digamos em relação a toda uma história da filosofia moderna mesmo né Maquiavel Hobbes a gente pode pensar também em Rousseau que pensam que a luta é algo que é é balbúrdia quer dizer é um um fator de instabilidade em relação à sociedade né alguma coisa a evitar e o Hegel então ele seria aquele que daria um valor positivo à luta né a luta ela ela é importante né para o reconhecimento para para reivindicações importantes de valores que são colocados pela própria modernidade e justamente né quer dizer na fenomenologia isso é uma coisa que é tão explorada né pela filosofia francesa a influência do Cogévin que vai influenciar gerações né que vão de Sartre até Foucault Deleuze quer dizer eles vão sempre né nessa questão do para falar sobre as lutas luta por reconhecimento a questão do da importância do desejo do trabalho para transformar a realidade né então eles veem o Hegel da fenomenologia sempre como algo muito positivo né para dizer realmente o Hegel é por essa então essas transformações né ele não é o conservador de Berlim né enfim o conservador que vem depois mas ele é também pensa essa essa capacidade de transformação da realidade superação e tudo mais mas o Ronit parece que ele não vê isso né ele vê que já o Hegel da fenomenologia já não é tão radical quanto o Hegel o jovem Hegel né porque realmente é a pergunta que o Inácio já colocava né porque é que ele não explora mais porque que ele não vê esse potencial né dessa positividade dessa valorização da luta das lutas na fenomenologia do espírito então é quando eu convidar a Ronit né a gente poderia perguntar a ele o pessoal da Ampof tinha falado comigo na última Ampof né também para escrever e tal mas aí eu falei ele agradeceu respondeu e tal mas ele estava coordenando umas coisas lá em Yale e ele tem viajado muito pouco né o Ronit agora realmente tem pisado no freio um pouco e ficado mais seletivo assim mas quem sabe né mas enfim eu tenho uma hipótese que é o seguinte primeiro que quer dizer a resposta que eu daria é que essa opção de Ronit esse Hegel é culpa de Habermas ele simplesmente ele se apegou a um Hegel de Habermas a leitura que ele apresenta no luto por reconhecimento deve-se enormemente a Habermas assim o Ronit está ali orientado por Habermas e ele vai trazer dois autores centrais para o seu livro que é Hegel e a forma como Hegel é lido é o Hegel tal qual de Habermas essa é a minha interpretação e bem eu acho que não é nem eu acho que não é nem eu acho difícil refutar isso assim porque realmente assim toda coisa do conceito monológico do espírito a opção pelo jovem Hegel é exatamente o Hegel ali do trabalho de interação e como Habermas depois vai do conceito filosófico na modernidade no próprio conhecimento e interesse no verdade e justificação enfim onde Habermas está falando de Hegel eu acho que tem um pouco essa leitura e a forma que Honneth vai atualizar Hegel é através de Meade que é um autor central em Habermas tudo isso Honneth vai abandonar depois então nem o Hegel vai ser esse Hegel de Habermas nem Honneth vai mais usar Meade na sua teoria e ele vai justificar ele escreve isso no texto de que Meade seria excessivamente naturalista para conseguir incorporar digamos dinâmicas mais normativas que permitam a crítica social e tal e aí ele vai dizer e aí ele deixa a Meade nem aparece mais em Direito da Liberdade e o Hegel que passa a surgir é um Hegel maduro então acho que houve um desprendimento paulatino dessa leitura Habermasiana que explica essa mudança de enfoque e aí vem propriamente a compreensão um pouco dessa do talvez do lugar onde é mais central de fato a ideia do reconhecimento que é na dialética do senhor e do escravo do senhor e do servo e que bem é é interessante porque uma das formas que eu acho mais interessante de a gente reconstruir um pouco esse debate é da recepção de Hegel entre Alemanha e França né porque a gente sabe que de fato em Kojev há uma centralidade né da leitura do desejo e como isso foi fundamental ali né pra ir político pro próprio Lacan né que enfim que eram que estavam ali discutindo e tendo aula com Kojev né e e eu diria a forma em geral como Hegel foi recepcionado na França né eu acho que se dá muito por essa leitura que eu chamo de uma de uma leitura desse potencial de negatividade né em Hegel né muito via esse trabalho do negativo esse desejo como força negativa como como a consciência de si né constituindo-se como sujeito desejante né como esse desejo desejo como falta né a forma como Lacan vai recepcionar nisso então eu acho que tem toda uma centralidade nessa compreensão negativa né esse potencial de negatividade do sujeito que foi um tema muito debatido e por críticas que Ronetti também recebeu né tem um debate conhecido dele com o White Book né que é muito nesses termos do lugar da negatividade né na teoria ronettiana e eu diria que esse Hegel de Habermas e de Ronetti ele é esse Hegel mais positivo né ou seja o Hegel do reconhecimento né da possibilidade de preenchimento né de constituição identitária do sujeito é é é interessante que eu lembrei uma vez que teve um debate que Ronetti é eu cito isso até no artigo né quando Ronetti vai dizer um pouco por conta dessas críticas né será que então encontraríamos esse potencial de autossatisfação esses conceitos positivos muito fortes né autorealização preenchimento né que são um pouco os conceitos que Ronetti utiliza onde é que isso caberia né esse potencial de negatividade né de disrupção de 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 permitir esse trabalho de um desejo que nunca pode ser plenamente preenchido e como isso constitui essa dimensão dialética né é e é interessante assim por um lado a gente tem que fazer juiz a Ronetti que de fato como vocês já lembraram bem né o conflito é a base da filosofia ronettiana né assim como é a base em Hegel né então acho que há uma dimensão a centralidade do conflito então relação de reconhecimento não é todo mundo dando as mãos e cantando imagine né assim e aí pronto todos estamos é conflito é fizeram uma brincadeira comigo no nós recentemente caso ocorre de signo e aí falaram assim que só um escorpiano para se interessar por Ronetti numa dimensão de centralidade do conflito isso como um trabalho teórico né fazer isso que quer dizer que a vida é tensão treta conflito mas Hegel a gente sabe que há uma centralidade né relação do senhor de escravo é uma relação fundamentalmente conflituosa relação de reconhecimento é uma relação de conflito eu acho que isso a gente tem em Ronetti agora quando o Ronetti vai incorporar esse potencial semântico mais positivo digamos assim né de uma conceitos fortes né de autorealização de preenchimento caberia a gente perguntar onde fica então esse trabalho da negatividade que é muito eu diria característico da recepção de Hegel na França né e aí tem um debate que Ronetti vai falar meio um passant assim que ele diz olha quando a gente fala em autorealização se a gente quiser pensar inclusive depois do que a psicanálise né traz é dessa dessa dimensão também de centramento da subjetividade né da ideia do desejo como falta como alinação constitutiva se quisermos realmente estar atento a isso como eu acho que o próprio Ronetti de algum modo está apesar da opção dele ser o Winnicott uma vez conversando com ele sobre isso eu perguntei mas você nunca falou de Lacan né aí ele disse ich feste Lacan überhaupt nicht eu não entendo Lacan de maneira alguma e eu acho que é um pouco isso que Ronetti faz com a maioria dos franceses tá cá pra nós aqui eu lembro uma vez é é o Kevin Gunn teve lá assim ele também um pouco assim a impressão é sempre assim que ele não não está entendendo não entendo essa essa recepção hegeliana na França você vê né que Ronetti nunca fala assim ele não fala de Gizek de Badiou né tudo isso que veio assim pós Kojev não há um diálogo né assim é um outro tipo de interpretação mas eu acho que quando ele traz esse problema negativo a resposta que ele dá nesse debate que depois foi publicado é que olha se quisermos levar a sério então as contribuições da psicanálise essa ideia portanto de uma negatividade o que a gente não pode de fato falar de um eu lembro que o termo que ele usa é zétigung de subjetivität um preenchimento da subjetividade o que podemos falar enquanto preenchimento ou satisfação né satisfação da subjetividade do sujeito do desejo é aquilo ele vai dizer né que está ao alcance de uma teoria social então é como se ele dissesse assim eu aqui me volto propriamente à dimensão do espírito objetivo em Hegel para pensar aquilo que cabe a uma teoria social né quando eu escrevi sobre isso né eu chamo isso dos limites do reconhecimento né porque é aquilo que cabe dentro de como a teoria normativa da sociedade pode oferecer soluções não quer dizer que isso vai resolver todos os problemas de sofrimento dentro das contingências lapsos falhas idiosincrasias da constituição da subjetividade né mas ela tem que se voltar para aquilo que está ao alcance dela e eu acho que nisso a gente pode talvez ressituar o debate de um de uma proposta de conceitos como realização né ou satisfação dentro ou de sofrimento né significados terapêuticos da eticidade né como o Ronit vai chamar dentro daquilo que cabe a uma teoria social ou seja aquilo que cabe dentro do âmbito digamos assim de uma teoria do espírito objetivo né quando o Ronit vai retomar esse problema do desejo nesses termos né propriamente da linha do senhor e do escravo ele vai escrever um artigo depois né sobre isso que é o do desejo ao reconhecimento né que é o único momento que ele vai falar desse debate propriamente da fenomenologia e depois ele vai ter um diálogo muito intenso com essa constituição do desejo é em Hegel e em Rousseau né muito através da leitura do Friedrich Neuheuser né que é essa ideia de que há uma de que em Rousseau o próprio conceito de amor próprio seria uma espécie de pulsão por reconhecimento né a gente pode colocar nos termos de desejo aqui o título que eu tinha pensado para hoje era inclusive esse né era desejo por reconhecimento ou por liberdade por conta disso né porque eu acho que tem uma ideia que vem já de Rousseau né de uma pulsão muito primária da subjetividade um desejo de ser reconhecido né então essa era a tensão entre o amor próprio e o amor de Soar né em Rousseau ou seja essa luta de que como se Rousseau dissesse há algo muito primário né construtivo da subjetividade em desejar ser reconhecido em suas ações mas ao mesmo tempo essa necessidade de ser reconhecido é algo incômodo não é algo tranquilo pra Rousseau né a gente vê os relatos autobiográficos né eu tô trabalhando um pouco nisso de Rousseau no fundo ele quer dizer bem por que a sociedade não me reconhece de outra maneira né daí o conceito de autenticidade que surge como central em Rousseau ser na verdade uma ruptura com o desejo de reconhecimento né ser dizer olha o sujeito tem que buscar portanto essa autenticidade essa intimidade né é em e não com isso ser reconhecido né nas confissões de Rousseau eu tô aqui com ela é muito interessante né porque ele vai dizer enfim pra concluir aqui é logo no início né é ele vai dizer o seguinte tomo a resolução de que jamais houve exemplo e de que não será imitador a epígrafe é do íntimo do ser né que ele cita de pérsio quero mostrar meus semelhantes um homem toda a sua verdade de sua natureza e esse homem serei eu somente eu conheço meu coração e conheço os homens não sou da mesma massa daqueles com quem lidei ouso crer que não sou feito como os outros mesmo que não tenha maior mérito pelo menos sou diferente se a natureza fez bem ou mal quando quebrou a forma em que me moldou é o que poderão julgar somente eu depois que me tiverem lido então é Rousseau dizendo o seguinte eu rompo com reconhecimento é um desejo de romper com reconhecimento ele não quer ser reconhecido ele quer ser reconhecido na sua autenticidade mas ele vai dizer o padrão de medida para esse reconhecimento somente eu vou dar daí a centralidade que o conselho de autenticidade com todas as suas ambiguidades esse jargão da autenticidade ocupa em Rousseau Ronetti ele recuperou muito isso principalmente dos trabalhos do Fred e o Reuser que retoma um pouco essas tensões do reconhecimento como pulsão do reconhecimento que a gente poderia pensar como desejo para o reconhecimento o Fred vai chamar drive for recognition algo realmente muito muito constitutivo da subjetividade e uma dimensão portanto de adequação de subjetividade que vai ter que a gente vai encontrar também em Hegel eu acho então muito interessante pensar Hegel a partir dessas tensões assim também de fato de assumir uma dimensão do conflito e de como isso pode trazer uma forma de recuperar aquilo que está presente na fenomenologia do espírito uma última coisa uma forma como eu tendo a ler Ronetti hoje é que quando ele passa do luto por reconhecimento pelo direito da liberdade eu acho que ele muito apressadamente abandona uma teoria do sujeito uma ideia que eu acho que é fundamental hoje para Hegel e Ronetti seria justamente resgatar esse potencial que está ali no Hegel da fenomenologia de pensar uma dimensão do espírito objetivo que para Hegel para o próprio Hegel é indissociado de uma teoria do espírito subjetivo ou seja é pensar como as instituições na sua realização objetiva da liberdade ela está na verdade desdobrando algo que Hegel traz na sua antropologia na sua fenomenologia então não é à toa que a primeira parte introdução da filosofia do direito de Hegel é um grande resumo da teoria do espírito subjetivo da enciclopédia Hegel vai falar ali de desejo vai falar justamente das expulsões o trabalho do desejo as instituições como algo que forma a subjetividade e eu acho que Honneth eles muito rapidamente por conta eu acho dessas críticas da Fraser ele ele realmente abandona você praticamente não encontra mais no direito da liberdade uma propriamente uma teoria da subjetividade ou uma noção propriamente intersubjetiva uma noção de desejo de reconhecimento é somente como as instituições incorporam isso então acho que esse seria um programa muito interessante de retomar essas questões perfeito Felipe eu vou passar para as questões dos colegas que escreveram no chat e vou começar com o Lorenzo Estivalê acredito que é assim que se pronuncia então o Lorenzo está dizendo ótima exposição professor Felipe muito obrigado qual sua interpretação sobre o debate metodológico entre reconstrução normativa e crítica imanente representado pela IEG e se possível comentar sobre o posicionamento de Fraser em relação à discussão parece que essa discussão ficou subjacente ao debate posto no diálogo entre IEG e Fraser eu estou vendo que tem umas eu não sei por exemplo o que você acha de coletar aqui porque eu estou vendo pelo tempo então eu vou te colocar mais a questão do Gustavo Teixeira e deixa a do Joel para depois e aí eu tento colocar a minha com a do Joel que vai mais ou menos nessa direção então tá o Gustavo Teixeira ele agradece também pela palestra e diz o seguinte tem uma dúvida que é referente à noção de eticidade democrática em RONET haveria possibilidade de entender que o desenvolvimento errado do mercado pode também estar a ocorrer na família no Estado e a segunda pergunta existe alguma diferença conceitual normativa entre a noção de patologia social e desenvolvimento errado se ambos demonstram uma falha constitutiva porque então a eticidade estaria imune às patologias sociais dos primeiros modelos de liberdade excelente então rapidamente aqui em relação obrigado Lourenço e Gustavo ótimas questões em relação ao Lourenço é um problema metodológico muito estigante o conceito de crítica imanente na IEG ela no crítica de formas de vida tenta um pouco eu diria ser os dois tem um pé em Hegel até esse conceito de crítica imanente teve sido muito discutido recentemente os frankfurtianos e ao redor de Rond acompanhei muito isso todo mundo voltando esses critérios da crítica os critérios virou tudo um trabalho metacrítico então você tem isso no Tito Stalo que escreveu um livro crítica imanente a própria Rahel então o Robin Selicatos a gente acabou um seminário agora na pós-graduação aqui no FPE muito em torno desse debate e a Rahel no conceito de crítica imanente ela tenta justamente resgatar aquilo que estaria explícito já a forma como ela vai retomar o conceito de ideologia e como isso poderia contribuir para evitar essa posição do teórico como alguém que só externamente avalia as críticas no caso de de Honneth eu 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 tendo a a compartilhar algumas das críticas que foram feitas a ele em torno de reconstrução normativa porque eu acho que esse é um debate que a gente teria que seguir aqui com vocês depois eu queria ouvir até a opinião aqui Inácio de Pauliana como é que vocês porque eu acho que uma das coisas difíceis hoje na atualização de Hegel nesses termos é essa opção por uma espécie de chamemos assim de uma metafísica da história que eu acho que é muito presente em Honneth ele é muito ele é mais hegeliano espírito até do que o conceito eu acho de crítica imanente que é a forma que eu acho mais plausível hoje no sentido do que Habermas vai chamar de condições pós-metafísicas do pensamento se a gente precisa disso isso aqui é uma grande disputa se a gente realmente precisa comprar também essas condições pós-metafísicas o lugar que a lógica de Hegel vai cumprir nisso quer dizer todo esse debate é um debate gigante sem dúvida eu vejo com certas ressalvas quer dizer trazer uma ideia de crítica a partir de um conceito teleológico de história a M.E.L. escreveu recentemente o fim do progresso que é um texto que vai muito nesse sentido inclusive criticando uma própria noção de progresso que está muito subjacente ainda na teoria crítica eu acho que numa perspectiva mais decolonial a gente teria que se perguntar eu acho não tem como hoje não colocar essa questão colocar para baixo do tapete um problema de em que medida as instituições realmente incorporam o significado de liberdade que significado é esse para quem que instituições são essas você pode reconstruir essa noção de liberdade moderna como uma consolidação institucional de quem entre quem tem propriedade e quem não tinha entre homens e mulheres entre brancos e não brancos eu acho que tem muitas formas muito mais complexas de reconstruir isso e assim eu acho que a gente não quer dizer não precisa como eu disse jogar Hegel fora para isso pelo contrário eu acho que tem muito de um espírito hegeliano numa crítica imanente numa crítica estrutural é isso que eu estou fazendo no livro que é fundamentalmente hegeliano como espírito eu acho que muito do risco que correu que a gente corre nesse debate é jogar fora essa crítica imanente é jogar fora a crítica das instituições uma crítica estrutural de hábitos padrões de linguagem eu acho que Hegel a grande aposta da filosofia hegeliana foi como manter uma crítica estrutural portanto daquilo que antecede a construção do sujeito ou seja não voltar a crítica personalizada a um individualismo metodológico ou seja de pensar um sujeito como concretamente situado numa época num contexto numa história em práticas hábitos padrões normativos sem que com isso abandone o princípio da subjetividade isso é algo gigante da filosofia hegeliana que eu acho que a gente tem que continuar aprendendo com isso ou seja há uma noção de indivíduo o princípio de subjetividade que para Hegel é irretrocedível na modernidade mas a gente tem que pensar como isso volta a fornecer os critérios de uma crítica social ou uma crítica estrutural então eu acho que você tem toda a razão que o debate da IEG da Fraser a forma como a Fraser vai se posicionar diante disso ficou muito menos evidente no debate que ela tem com a IEG mas eu diria que Fraser tem um outro marco normativo de crítica é um marco que é estrutural mas ele tem um pé na universalidade ele tem ele parte de uma distinção kantiana entre moral e ética entre pensar então princípios de universalização da crítica os padrões de paridade participativa de Fraser é um princípio procedimental então aqui está muito mais próximo eu diria do que Habermas propõe enfim Rawls no sentido kantiano mas com um forte pragmatismo e aí é a influência que ela tem de Hort então eu acho que é muito interessante não vai dar para explorar isso aqui mas é um acho que você coloca um ponto muito interessante e só para concluir mais rapidamente na questão de Gustavo a diferença entre patologia e desenvolvimento errado é que patologia se liga apenas às pré-condições da liberdade então são as primeiras duas figuras do direito à liberdade que equivalem ao direito abstrato e à moralidade então para Rohnet patologia é uma radicalização de um modelo unilateral de liberdade ou a patologia da liberdade jurídica quando os sujeitos se reconhecem apenas como atores movidos por uma coerção jurídica e como nos exemplos que ele dá no filme Kramer vs. Kramer eu incluí o história do casamento como uma dessas patologias o filme da Netflix que você vê as patologias que se perdem de vista todas as noções afetivas em jogo eu acho que essa é uma patologia muito presente hoje no debate e a patologia da liberdade moral quando o sujeito se reconhece só vem com aquele que pode dentro da sua autonomia decidir tudo e tem todas as suas escolhas à disposição já a reconstrução normativa o erro de desdobramento o desenvolvimento errado se refere a como as instituições na efetividade da liberdade elas erram mas aqui é novamente a questão do progresso evidentemente que Rony está comprando ali uma noção de progresso uma noção portanto que o mercado ele não traz uma patologia mas apenas uma falha no desenvolvimento já que o mercado é uma esfera de liberdade social e aqui Rony recupera isso do próprio Hegel da teoria da sociedade civil como esfera da eticidade então a liberdade social está presente e realizada nas esferas da eticidade família, sociedade civil e Estado mas eu acho muito interessante isso que você traz eu acho que a gente poderia continuar debatendo eu diria as duas coisas tanto se não pode haver uma quer dizer uma falha constitutiva ou erros de desgobramento nas esferas anteriores de liberdade nas pré-condições de liberdade quanto o que você diz se não pode haver uma falha constitutiva ou uma patologia nas esferas da liberdade social eu acho isso uma questão interessante que abre inclusive a uma certa rigidez também eu acho que no modo como o Rony tenta atualizar eu acho que teriam várias outras esferas que dariam para ser criticadas isso é muito o que está onde eu discuto sempre vem essa questão que na teoria crítica você ouve você encontra praticamente um reformismo em Rábio mas em Rony todo o debate atual da teoria crítica você não tem um debate propriamente de uma ruptura estrutural você não vai ter um debate sobre uma perspectiva revolucionária na teoria ninguém está tentando fazer revolução na teoria crítica então assim essa é uma questão que pode ser posta na mesa e tem muita gente que me vê mais de um ponto de vista também mais como aperfeiçoamento das instituições um caráter mais mais reformista mas eu ultimamente tenho revisto algumas questões eu acho que a gente precisa mudar o vocabulário do qual a gente fala eu acho que a gente ainda está preso no vocabulário da modernidade e somente nos conceitos de identidade e propriedade a gente tem que romper com isso é um pouco isso que eu estou tentando fazer no espírito hegeliano Obrigada Felipe eu vou colocar a questão do Joel então vou encerrar o chat e vou colocar a minha junto que vai mais ou menos nessa direção então o Joel ele pede como você avalia a postura de Safakli em identificar um déficit de negatividade na teoria crítica de Honneth e você tinha falado um pouquinho sobre a tradição francesa e como eles parecem não se conversar e a minha pergunta também é justamente sobre isso o Honneth ele recebeu muitas críticas depois do direito da liberdade daqueles que dizem que ele é um reformista e ele se reconhece como reformista eu acho que não sei se tem alguma passagem ali no direito da liberdade que ele fala isso ele fala que na verdade a reivindicação deveria ser por reformas porque e nesse sentido ele é muito hegeliano aquela veneração da modernidade do estado de direito do mercado do mercado reconhecido como a esfera onde as indivíduos de direitos iguais livres vão trocar equivalentes então é isso são essas instituições que vão possibilitar a realização da liberdade então eu queria saber como é que você se posiciona nesse debate o que você acha porque é justamente essa crítica que se faz ao Hornet e o Safatle o Ranciere também colocam essa questão você falava que não tem muito ponto de diálogo parece entre o Hornet filosofia francesa mas em 2016 saiu um livrinho que é Recognition or Disagreement e é com artigos ou reações do Ranciere do Jacques Ranciere então é um filósofo francês que escreveu algumas obras de La Maison Tante e outras e o Hornet então numa tentativa assim de diálogo então a crítica que o Ranciere faz e a crítica também que o Safatle faz é essa que na verdade essa busca por reconhecimento ela não pode se limitar a um reconhecimento que se dá em condições já dadas não pode ser a luta não pode ser por uma igualdade uma liberdade formais por esses princípios que são buscados desde a modernidade porque isso não resolve em última instância a questão de um conflito uma contradição essencial que é aquela ainda do Marx que é capital trabalho salariado então acho que essa é uma contradição fundamental e acho que se as lutas a questão de gênero luta de questões raciais orientação sexual se elas se limitam então essa é mais ou menos a crítica deles se limitam então a questão de reconhecimento nos termos que são colocados hoje pelo Estado de Direito isso não resolveria a questão e eu acho que assim é sempre a ambiguidade porque o Hegel e o Honnett eles têm esse potencial de trabalhar a questão da contradição de lutas mas eu acho que o Honnett mais do que o Hegel ainda ele é bem explícito no sentido de que ele não está buscando uma revolução e eu fiquei muito impressionada quando eu li o Direito da Liberdade numa passagem que ele está falando justamente dessa atitude reflexiva que você fala que é essencial a atitude reflexiva para esse sentimento de indignação né então para colocar em questões as instituições já dadas mas o Honnett ele parece que fala bom essa liberdade negativa ela é super importante né ela é algo conquistada com a modernidade então essa direito de reflexão direito de você se opor às instituições dadas é um direito importante mas há um limite aí porque as instituições modernas elas são o melhor agora que se chegou né nesse sentido então ele é hegeliano né quer dizer o Estado de Direito então dali pra frente a gente não passa né essas são as instituições que permitem realmente a realização da liberdade então é essa essa crença de que a gente não pode ir pra além né pra além daquilo que o mercado tem a nos oferecer que essa liberdade igualdade de formais tem a nos oferecer e ele faz uma crítica a RF né que é a fração do Exército Vermelho na Alemanha não só pelo fato de que eles usavam estratégias terroristas e tudo mais mas pelo fato de que eles se colocavam contra então em última instância o Estado de Direito então parece que o Honneth tem sempre esse limite né não dá pra você ir além daquilo que é colocado pelo Estado de Direito e eu queria saber como você se posiciona então em relação a isso né eu acho que a crítica a recepção do Hegel na filosofia francesa ela explora mais isso talvez até pelo fato de eles serem mais de muitos filósofos também serem muito influenciados pelo Marx né talvez seja essa não só a influência do Kojev mas também do Marx né então eu queria saber como é que você se posiciona assim nesse nesse cenário é muito bom eu vou responder junto aqui né essa tua questão e a do Joel assim que é um pouco enfim toca uma questão que eu acho muito instigante esse eu estava procurando aqui esse debate com o Ranciel eu estava lá no dia desse debate no Instituto de Pesquisas Sociais e eu lembro a impressão de uma conversa entre surdos assim sabe não é engraçado porque o Ranciel ele fala desse conceito um pouco do disagreement da não comunicabilidade sabe assim e eu um pouco era a experiência visível um pouco da dificuldade de compreensão assim né entre os dois era um negócio muito interessante assim e eu acho que isso se continuou muito né ali no debate quem eu acho que faz melhor essa interlocução é o Christophe Menker que eu acho que aliás vale muito a pena trazer para o Brasil também foi meu co-orientador né e ele consegue se movimentar muito bem né entre todo esse debate mais normativo francês alemão e filosofia francesa né inclusive com com o Ranciel com o Nancy enfim entre direito estética eu admiro demais Menker eu acho assim um baita assim de um filósofo e e aí o que que acontece né essa essa visão de fato que Ronetti incorpora muito também como o Rav mas eu diria muito teoria crítica hoje né ela é uma visão sobretudo reformista né ela se agarra a essas contribuições do do estado de direito né enfim de não também sair disso né das conquistas então modernas de fato a crítica que Marx vai fazer é o seguinte olha mas essa ideia do mercado como contrato entre livres e iguais isso é uma ficção né isso foi uma promessa inicialmente mas no fundo você vai trabalhar porque você é obrigado senão você morre de fome né então você tem uma discrepância ali naquela promessa né inicial do capitalismo né que efetivamente não se não se concretiza né então o Hegel ele ainda é claro que ele traz uma eu acho que uma algo muito assim é é inovador interessante na teoria da sociedade civil né é dessa dessa centralidade de uma noção de individualidade que depois vai estar contraposta ao estado né então ali onde há uma afirmação portanto né da subjetividade no trabalho né ou na esfera do consumo né de que você não precisa então você pode valorizar certas aptidões não precisa produzir tudo aquilo que você vai consumir então você tem uma uma interdependência recíproca que é isso que faz um pouco é a percepção de uma liberdade social né ou seja de que você percebe que há uma lógica de cooperação né social é é para satisfação recíproca de necessidade o que acontece é que eu diria que isso é mais do que um desenvolvimento errado então eu acho que há uma de fato como o Gustavo colocou antes né é mais no sentido de uma falha estrutural construtiva é um pouco isso como eu tenho lido né que é que não é a própria lógica depois eu acho que de como a lógica do colonialismo se apropria disso ou de uma racionalidade universal e das consequências que isso tem eu acho que é mais do que digamos um ponto fora da curva eu acho que é um efeito colateral de certas premissas estruturais né então para pensar isso a gente tem que pensar é como criar um novo vocabulário se isso é no sentido de um aperfeiçoamento ou de uma ruptura essa é uma questão de fato complexa porque é claro quando o Rony vai pegar o exemplo do terrorismo ele fala também do direito da liberdade eu acho que o grande claro risco da crítica propriamente revolucionária e aliás esse é o meu debate com o Safate a gente já tem conversado muito já faz um tempo a gente sempre enfim praticamente todo o livro dele ele veio lançar aqui no Recife a gente sempre discute desde o circuito dos afetos o grande hotel abismo que é um debate diretamente com o Rony o que ele vai chamar de reconhecimento antipredicativo então todo esse sentido de negatividade que Safate tem eu escrevi isso numa resenha do último livro dele eu acho que o grande risco dele isso a gente discute é que há um ele digamos faz eu acho que daria para ser mais radical numa dimensão da negatividade que é assumir uma dimensão de pluralismo democrático e eu acho que esse é o grande mérito da filosofia hegeliana quer dizer Hegel foi um crítico dessa radicalização da liberdade negativa como vocês sabem bem o exemplo que ele traz é o exemplo da revolução francesa a incapacidade que a revolução tem de reformar suas próprias estruturas então não é um problema de que há um rompimento com a monarquia e a instauração da república não é esse o problema para Hegel o problema para Hegel é o problema jacobino é o problema de que a lógica da violência da revolução ela é incapaz de propor outras instituições e aí o que Hegel vai chamar é isso no adelo do parágrafo 5 da filosofia do direito é de que a revolução francesa nessa lógica do fanatismo como Hegel vai chamar essa radicalização da liberdade negativa é alguém que não faz juiz a negatividade ou seja é alguém que só consegue pôr algo destruindo é uma aniquilação total não tem nada novo para ser então eu acho que esse é o grande risco ou seja não é o risco só da ruptura com o legalismo não é o risco de como você criticar as falhas do estado de direito porque você tem outras soluções por exemplo o conceito de desobedência civil é uma forma também de crítica é uma forma de dizer nós não vamos respeitar leis que julgamos injustas então o estado de direito não é que as leis são sempre justas e de que você não tem nenhuma forma de crítica ou de ruptura mas eu acho que tem que haver uma noção quer dizer que ao digamos ao criticar isso não seja uma imposição de uma verdade absoluta que acabaria por solapar a negatividade eu acho que esse é o grande risco de uma espécie de superioridade moral na lógica de como criticar as instituições eu acho que o sentido de um aperfeiçoamento ele aponta para dizer olha as instituições elas falham você tem processos inerentes de justiça que são muitas vezes institucionalmente legitimados e que isso deve levar a um tipo de ruptura como se dá essa ruptura eu acho que é possível haver eu acho que a partir de um novo vocabulário acho que estamos ainda muito presos a uma lógica de um imaginário político esfacelado e obsoleto eu acho que tem que buscar outras formas mas essas formas para fazer jus à negatividade no espírito hegeliano eu acho que ela precisa assumir um conflito como constitutivo não digamos trazer uma espécie de verdade absoluta que impeça um tipo de conflito que eu acho que é o grande mérito do pluralismo democrático e eu acho que nesse sentido é fazer juiz ao sentido que hegel tinha de negatividade então esse é um pouco o debate que eu tenho com Vladimir com tentar encontrar enfim como operar essas críticas que eu acho que está no centro também desse diálogo entre filosofia alemã e filosofia francesa enfim são as formas aqui só deixando em aberto daria muito tempo ainda para continuar discutindo mas é um pouco como eu vejo para a gente ver como é instigante voltar a Hegel para tentar colocar essas questões é verdade Felipe eu espero que a gente tenha oportunidade de continuar conversando mesmo durante a pandemia através desses eventos online e depois em breve espero pessoalmente eu vou então encerrar acho que não tem nenhuma nova questão deixa eu ver se eu não passei nenhuma acho que é isso mesmo isso e a gente encerra então agora 17 e 15 um pouquinho mais gostaria de agradecer mais uma vez pela excelente exposição pelo excelente debate muito instigante realmente muito inspirador acho que principalmente pelo fato de você contrapor e explorar dois filósofos que o Honneth muito influenciado pelo Hegel mas a gente vê que tem pontos que que talvez o o Hegel ainda permite que a gente explore ainda mais o próprio Honneth também na verdade então muito instigante realmente muito bacana agradeço então a sua a sua contribuição a sua presença queria agradecer também os participantes que contribuíram aí com as questões com a presença ao Inácio vou passar para o Inácio depois aí ele faz o encerramento tá Inácio vou agradecer ao pessoal do setor de eventos também né claro a Pamela o Fernando que estão sempre aqui com a gente que nos ajudam aí na preparação desses eventos na transmissão ao Diego também né que nos ajuda com a com a divulgação criação da arte né dos cartazes aí também queria lembrar que os vídeos dos encontros anteriores mas desse encontro aqui também com o Felipe eles estão vão estar todos à disposição no canal do PPG Filosofia e Ensinos no YouTube então os que já estão lá eles estão acessíveis através do link que a gente colocou no chat vocês podem ver podem divulgar para outros colegas que podem estar interessados e eu me despeço aqui vou passar a palavra para o Felipe se ele quiser falar mais alguma coisa e depois para o Inácio então bom final de semana foi alô é não mas essas conversas aqui tá então tá bom só então me despedindo né bom final de semestre para todo mundo bom final de ano falei bom final de semana né bom final de ano para todo mundo bom começo de novo semestre espero que a gente possa se rever em breve aí Felipe então Felipe Felipe e Poliana e os demais que estão participando muito obrigado muito mais muito obrigado sobretudo ao Felipe pela pela sua brilhante exposição estamos encerrando a nossa terceira jornada Axel Ronet eu gostaria de agradecer a todos os expositores aos que participaram com questionamentos ou que aqueles que também simplesmente ouviram né interagiram dessa maneira gostaria também de dizer algo a mais ainda eu noto que o PTG de vocês lá em Recife e o nosso aqui no sul na Unicinos temos interesses bastante similares quem sabe até poderíamos planejar bom se for na modalidade online poderíamos planejar alguma alguma jornada tipo essa uma continuidade a quarta jornada mas unindo as duas universidades é uma possibilidade né que normalmente a gente faz esse evento no no mês de novembro já estamos na terceira edição ano que vem vai ser a quarta edição e poderíamos talvez unir também São Paulo não sei unir mais mais forças para para integrar a comunidade filosófica brasileira interessada no debate sobre Axel Honnett né é uma ideia que me veio agora eu sei que eu acho que esse vai ser o futuro da universidade e essas formas cooperativas propiciadas por essas plataformas online né sem dúvida é então tá então tá aí quem sabe efetivamos isso aí para o próximo próximo ano bom muito obrigado eu gostaria também de registrar meu agradecimento a Pâmela ao Fernando e ao Diego que nos auxilia sempre na divulgação dos nossos eventos nas plataformas digitais e também agradecer ao grupo né aos membros do grupo de pesquisa filosofia política normatividade dialética que durante todo este ano né se reuniu sempre as cada cada 15 dias e dizer também para aqueles que estão assistindo e que não participam do grupo nós instituímos a modalidade online de participação e se alguém estiver interessado em participar ano que vem nós vamos retomar lá no mês de março os nossos encontros quinzenais e um dos temas que nós estamos debatendo estudando nesse momento é justamente a fenomenologia do espírito de Hegel né depois da leitura de todos os textos do Axel Rone nem todos né até acho que nós vamos retomar algumas leituras como por exemplo o livro Sofrimento de Determinação é um que a gente não leu do Axel Rone enfim então está aí o convite também para aqueles que quiserem participar no ano que vem desse grupo de pesquisa valeu meu obrigado passo a palavra para a Poliana para encerrar então o evento com a chave de fechamento o Inácio meu fechamento eu já tinha feito mas eu não sei se o Felipe quer falar alguma coisa eu só queria agradecer também o convite então vamos vamos sim Inácio eu acho que pensar essas novas formas de cooperação e acho que toda a comunidade tem a enriquecer com isso então agradeço novamente o convite bom que o Inácio faz o convite público aí não tem como você escapar tá bom tchau tchau obrigada obrigada aos participantes e até mais até breve tchau tchau tchau